o salve salve galerinha seja todos bem-vindos aqui no canal do vk vamos ir partir para mais uma gameplay e ó tá dando a base mano a impressão minha tem um carro lá em cima fi mano o cara botou um carro em cima da base velho vamos meter bronca mano então como você acha que a gente deve redar essa base cara se a gente fosse por cima daria bom porém daria muito trabalho para conseguir subir se a gente for reto pela fundação seria uma boa também o que que eu tenho de material para andar a mano cadê minha c4 quem pegou alguém pegou minha c4 já tá aqui desculpa não achei que alguém tinha pego tá na barra aí embaixo vamos ver quantas que precisa para redar esse aqui eu falei para destruir a base é muito difícil é mano mas infelizmente vai ter que ser assim mesmo é só uma não é impressão minha dá uma olhada sim 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 é uma só isso aqui é mesmo é só uma não é a impressão minha dá uma olhada é um blindão é parede vai dar para chegar lá também tranquilo acho que por aqui vai ser mais fácil vamos lá vamos lá faltou um é um é tio é ele vai dar bom quer ver coloca bem aqui ó no meio do lado direito tá chegando é tudo de mal eu sou rodinho demais para andar de apelo vambora mano tô pensando demais tá entrando no recinto dá licença aí hein tio bota no meio das duas é sim o p opa 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 Como essas daqui tem? Uh, sim, tem. Deixa eu ver que eu peguei lá Deixa eu dar uma olhadinha, hein. 48k de sufu Espere rapidão Ainda não, deixa eu chegar aí pra nós dar uma olhada Pra gente avaliar junto Peguei aqui, peguei aqui Nossa, mano, muito sufu, velho Fala já, tem mais fornada pra aqui Ah, eu tô indo aí pra dar uma olhada Essas daqui da esquerda tem alguma coisa? Vocês olharam tudo? Não, 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 já olhei Não tem nada, né? Não O boost dessa base tá em cima no meio, mano Cê tá doido, mano, onde é esse raid? 3k de metal de alto 9k de metal, cara Tamo feito, hein Só isso aqui eu acho que compensou e muito, velho O que vocês acham, moleque, cara? O que vocês acham? Galera, o servidor é moda editar que a gente tá jogando É bem da hora, bem divertido, muita treta Vou ver se eu faço um vídeo de PVP trazendo conteúdo aí pra vocês, hein É... Então, mano Quer quebrar essa porta aí? Essa porra aqui é blindão, não é? É, mano É, vamos ver se a gente acha a porta do blindão Censiza, mano Não, essa porta aqui dá pra estourar, dá mais louco 1, 2, 3 1, 2, 3 Chegamos na porta blindado aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Salve eles, é mal Salve eles, é mal Segunda vez pra acontecer isso, velho Mano, se o armário tiver aqui, é GG, velho Coitou se eu estourar a cama Hahahaha, adivinha, molecada? Bomba, show ele Armário? Armário É, mano, quem botou esse trem aí? Estourei a gama dele Calma aí, deixa eu só estourar esse armário aqui Pra quem joga... Pra quem já jogou roxo, mano Dá licença, irmão Dá licença Quem já jogou roxo é muito fácil de chegar nesse bagulho da parte Bota o armário pra gente liberar a construção Não, deve pra mim voltar que eu tô fazendo terra Cervando a areia Consegue, irmão, colocar pra nós, hein? Qualquer coisa eu ponho Dá permissão de construção? Vamos ver os baús aqui Ah, nem vi Ó, 20 material de sucata É que tem mais armadura O barulho do carro, mano A base dos caras é bem feita, mano Bem bonitinho Tá no quebra do meio, tá? Uhum Ah, mano, eu queria ver essa base caindo, velho Eu vou pra longe pra ver essa base caindo Vamos lá De novo? De novo De novo Manda ver aí, molecada Quero só ver aquele carro caindo, mano Vai cair tudo agora, acho Não, tem do outro lado aqui ainda Não, não, não Agora não Vamos lá Não, não achei os caras, né, mano Tem que tentar pegar mais distância Não, não, tá bom, pode mandar ver Ah, os caras deitados ali em cima, mano Deixa eu matar eles pra completar uma missão aqui Mãe Olha o cara voando lá Na casa Olha o cara tá tudo fazendo Era 3 caras, mano Vai dominar o servidor, velho É mais um ali? É mais um lá em cima Olha o carro lá em cima, mano Eu precisava fazer isso por conta da missão, tá ligado? Você tem que fazer também, Zemar Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem aqui Olha isso aqui, cara Eu não tenho nem como conseguir isso aqui, mano Ô, louco, comida demais, mano Vamos ver aqui os baúzinhos aqui, Zemar Granada Metal Pingote Carvão Nossa, mano, 28k de pólvora, mano M24 M4, M24 Vai falando aí Pode ir pegando Quem tá atirando? C4 Cadê? Deixa eu ver a C4 Quantas C4 tem Agora o que eu acho é ela aqui, mano Aqui, aqui, pega aqui Calma aí, que eu vou dar uma olhadinha Não pega ainda não, rapidão Beleza Beleza Nossa, mano, olha aqui, Snipe Mais 5k de pólvora Esse set aqui eu vou levar porque esse set é bom, mano Eu não vou pegar muita coisa não porque eu tô fazendo as pólvora É nesse loot aqui? É É 5c4 Passar o set do cara e a GG Nossa, era uma base tão bonita, né, mano Que que foi, mano? Que que foi? Que que foi? O carro, pô Que que eu ia passar a mim Deixa eu ver Agora eu não tenho como ir atrás O carro virou, dude Pra mim tá parado GG Então é isso aí, molecada A gente fica por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus Deixa o dedo no like aí Pra tá apoiando o canal E é nóis Mais uma vez aí Fazendo a playzinha De last day Uri survival Valeu, falou Essa aqui é a próxima vítima, hein? Nóis Fui Valeu, molecada